I like movie, movie! Vamos lá! Pode botar a dele? Espera aí, pera aí, tá afinado. Vamos tentar fazer... A minha tá afinado. É a minha, é a minha. A dele, a minha tá afinado. A minha! E aí tem o volume... Ah, tá quente, ó. É que essas músicas fazem muita viagem. Fica batendo muita coisa. Tá borracha e louca. É, exatamente. É. Borracha e louca. A gente vai dar uma passadinha. A gente vai dar uma passadinha. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.